E aí gente, tudo bom? Eu vou começar hoje dando um susto em vocês porque eu vim testar com vocês duas coisas que eu recebi de uma lojinha somada Loja Produtos 25 de Março Na verdade é uma loja virtual dos produtos da 25 de Março, pra quem não mora em São Paulo não consegue chegar até lá, tipo eu E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma preparação de pele com vocês Vocês me pedem também, às vezes, algumas vezes pra eu fazer preparação de pele Tem alguns vídeos aqui meus que já tem preparação de pele E tem uns mais antigos também que tem ensinando a pele Mas eu vou fazer esse mais uma vez pra vocês atualizando a minha preparação de pele E dessa vez eu vou testar as escovinhas famosas, acho que eu já tô atrasada, que todo mundo já testou E ela, a famosinha também, que ela me mandou Então é essa lojinha, vou deixar aqui embaixo, tem um box de informação O Insta e o site deles, dela, de Cleidinha E aí vocês vão lá comprar com ela, porque são os melhores preços que eu já achei até agora, tá bom? Essa parte de correção de olheira eu vou fazer com o dedo mesmo, só pra não precisar sujar eles E não, sei lá, quero fazer com o dedo Só pra não precisar ficar limpando mesmo, voltando Mas basicamente eu ainda preparo a região das olheiras da mesma forma de sempre Eu passo meu laranjinha E que eu tô usando muito o laranja da Quintis Berenice E depois eu venho com um super clarinho Esse é o tom 1 da Quintis E venho com ele por cima Fazendo uma camada Generosa Por cima dessa olheira Que só Jesus É como esse clarinho criasse um rebatedor Entre o laranja E a base que vai vir depois Quando eu não faço isso, pra quem tem olheira escura Quando eu não faço isso O que acontece é que com o tempo A minha olheira começa a fazer sombra e ela aparece novamente Então eu sempre preciso fazer isso pra poder camuflar elas de vez Aqui inclusive tem um vídeo bem grandinho sobre isso É... chama... acho que é como camuflar olheiras escuras, uma coisa assim Que tá bem longo, inclusive todo mundo reclama Muitas pessoas reclamam porque esse vídeo é muito longo Mas eu prometo a vocês que tá muito explicadinho Se vocês quiserem pular não tem problema Mas eu explico Mas essa parte aqui, essa lógica Desse rebatedor Pronto, depois que eu consigo camuflar a coloração das minhas olheiras Agora eu vou pra pele Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar Metade do rosto eu vou fazer a base com ela E a outra metade eu vou fazer com esse troço aqui Tá? Tô com medo Eu não testei absolutamente nada de pra vocês Então vai ser tudo aqui Realmente primeira impressão Vou fazer logo essa que eu acho essa mais confiável Eu tenho usado uma combinação de duas cores A Quintes Berenice, a cor 9 e a cor 7 É a cor que chega em mim Então eu vou aqui botar logo direto E aí vamos lá Pra essa região aqui Que é a menorzinha da olheira Eu vou usar a menorzinha pra ver, né Porque a grande não chega ali Ó, o que que eu achei dessa aqui Como todo pincel de cerdas, né Por mais que mude o formato Que seja assim, que seja assado Mais fofinho Como todo pincel de cerdas Ela come base Mas a sensação de passar ela é muito legal E como eu quero mais Onde eu quero mais cobertura Que é na área das olheiras Eu vou batendo ela Eu não fico esfregando Pra não tirar o que tá de baixo Mas eu achei muito legal Eu acho que pra quem não tem tanta coisa assim Pra cobrir Tipo eu que tenho olheiras Ou quem tem melasma Ela é muito legal Muito rápido também Gostei dela Agora eu vou fazer com esse troço aqui Que eu já vi algumas pessoas dizendo Que não tem lado certo Porque os dois lados são da mesma textura Ela é toda igualzinha Então não tem lado correto Então eu vou pegar esse lado aqui Eu acho Como eu já vi muita gente dizendo Que ela não come absolutamente nada de produto Que normalmente quando você usa A mesma quantidade de base Que você usaria com pincel Você vê Que vai ter muito produto Porque justamente porque ela não come Não sei Vamos ver que agora eu coloquei A mesma quantidade que eu coloquei Do lado de cá E eu quero ver se realmente vai sobrar Gente, o que eu posso falar dessas duas? Da comparação das duas? O que eu senti? Como isso aqui é tipo um plástico Ela realmente não absorve nada Quando você vai passando Em lugares que não tem Você vai vendo Que o produto vai ficando E vai sumindo Só que como ela é um plástico Olha como esse lado tá brilhando mais E esse aqui tá menos Não sei se vocês conseguem perceber Como ela não tem nada de aderência Parece que a base não assenta direito Não sei explicar É uma coisa meio estranha Que você fica assim Ah, imaginação Então, assim O que eu tenho É como se você explicar Parece que quando a gente passa com o pincel Ou com a própria esponjinha Parece que produtos que absorvem a base É como se ele ajudasse Essa absorção Ajudasse no acabamento da pele Entendeu? Eu acho que é legal Ela é boa No sentido dele Realmente o produto vai todo Pra sua pele E ela não come Ela não come realmente nada Nada, nada Mas em compensação Ela não dá acabamento Tem algumas minhas que reclamaram Que ela deixa os poros mais abertos Eu não vi isso em mim Não sei se eu não tenho poros Assim, incríveis Incrivelmente abertos Mas eu não senti isso Não deixou nada Com aparência de mais aberto, não Não sei Eu achei Eu acho que A esponj Eu acho que essa escovinha Ela dá É mais fácil de usar É como se a gente já entendesse O mecanismo dela Sabe? Ela é mais anatômica Já esse negócio aqui Que eu nunca soube disso Tipo a esponja, né? De silicone Ela é mais difícil de segurar Anatomicamente É como se ela ainda não tivesse chegado No formato correto Sabe? Ergonômico dela Mas em compensação Você consegue aproveitar Tudo que tá nela Tudo Absolutamente tudo Eu acho que a gente pode casar as duas E depois que aplicar com essa aqui Vim fazendo os acabamentos com essa Acho que vai poupar bastante tempo Porque as duas Elas tem esse ponto em comum Elas fazem o papel Da aplicação de base Durar menos Faz mais rápido Então talvez elas Formem uma ótima dupla Ainda não Deixa eu só terminar essa pele aqui Pra poder me despedir de vocês Com dignidade Pronto Vou ter aqui com uma certa dignidade Já com a pele mais pronta Já terminei os contornos Fiz alguma coisa bem simples Só pra finalizar o vídeo com vocês E dizer o seguinte Se eu tivesse escolhido entre dois produtos Para ter Se eu pudesse Tipo assim Ah não pode ter um Mas não pode ter outro Eu escolheria a escovinha Eu acho que eu escolheria a escovinha Eu achei ela mais funcional Do que a esponja de silicone Mas eu acho que você Deve testar Porque é uma coisa muito diferente Talvez a gente ainda não esteja acostumada Não sei Eu acho que como é uma coisa nova no mercado Eles ainda devem estar Se adaptando Vendo o que funciona O que não funciona Então Na batalha delas duas Eu digo que a escovinha Vai ganhar Dessa vez E é isso Então eu espero que vocês tenham gostado Dessa batalha Acho que é a primeira vez Que eu vou ser uma batalha Aqui no canal Se você ainda não me segue Nas redes sociais Estão todos aqui na tela Pra você me procurar por aí Pra gente interagir bastante Eu interajo bastante Nas redes sociais Não esquece de ir lá Não esquece também De dar like nesse vídeo Se você gostar desse tipo de vídeo Pra poder saber Que vocês gostam E fazer mais E se inscrever aqui no canal Pra poder receber notificação Sempre que tiver vídeo novo Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo